Hoje eu quero falar pra vocês sobre a importância da vitamina K2. A vitamina K2 foi descoberta alguns anos atrás e hoje já se sabe por vários estudos que ela é muito importante para o nosso organismo, porque ela faz o controle de cálcio no organismo. Ou seja, ela é aquela direção que o cálcio precisa pra ele estar no lugar certo. Onde é que é lugar de cálcio? Lugar de cálcio é nos ossos, principalmente nos ossos, nos dentes, pra formação dessas estruturas do nosso corpo. O que acontecia mais antigamente é que muitas pessoas ingeriam produtos, alimentos que continham uma quantidade maior de vitamina K2. Principalmente os órgãos dos animais. O fígado, por exemplo, é uma boa opção. O fígado bovino é uma boa opção. Por que eu estou falando do bovino? Porque eu quero explicar pra você, nesse vídeo, que todos os ruminantes, você sabe o que é um animal ruminante. Principalmente na nossa classificação aqui, os bois, as vacas, que ficam ruminando, mastigando de novo o alimento, digamos assim. Existem alguns compartimentos gastrointestinais nos animais que promovem isso. Então, os animais ruminantes, eles têm uma flora, eles têm uma microbiota estomacal muito grande, muito diversa. Muito diversa mesmo. E os pesquisadores já descobriram que a vitamina K2, ela é oriunda da fermentação provocada pelas bactérias. Isso mesmo. A fermentação, ela produz a vitamina K2. E por que eu estou falando dos ruminantes aqui nesse vídeo e a vitamina K2? Porque com essa concentração muito grande, maravilhosa, de bactérias, uma variedade muito grande de bactérias no sistema gastrointestinal, os ruminantes, eles conseguem pegar aquele alimento que eles comem, o mato, a grama, o capim. Olha só, a vitamina K1, ela está ligada à coagulação do sangue, principalmente no nosso organismo. O ruminante, ele pega essa vitamina K1, que está ali naquela grama verde, naquele capim verde, e a microbiota presente no sistema gastrointestinal, no rumen do boi, por exemplo, ela consegue transformar essa K1 em K2. Porque a K2, ela é oriunda dessa fermentação produzida pelas bactérias. Então, as carnes de ruminantes são as carnes mais ricas em vitamina K2. Principalmente, como eu já disse pra vocês, os órgãos desses animais, como o fígado. Então, quem usa esse tipo de alimento, ele tem uma ingestão maior de vitamina K2. E isso também é bem válido para os queijos. O leite desses ruminantes, essas vacas, também produz, ele tem uma concentração bacana de vitamina K2. Então, os queijos, principalmente os queijos mais envelhecidos, mais curados, eles têm uma concentração maior de vitamina K2. Agora, vale dizer aqui também que isso é muito interessante para os animais que pastam, tá? Os animais que ficam soltos, pastando grama. Dependendo da comida que esses animais comem, eles não vão ter uma boa concentração de vitamina K2 nas suas carnes, nos seus órgãos internos. E como eu já disse pra vocês, o que é interessante nessa coisa de K2 é que ela dá uma direção pra o cálcio. Não deixando que o cálcio seja depositado, por exemplo, nas suas artérias, nas suas articulações, nas suas cartilagens, nos seus olhos, causando catarata. Tudo isso, se o cálcio, ele está desordenado, ele não está sabendo muito pra onde que ele vai, por falta de vitamina K2, ele vai pra esses locais. E aí tem muitas doenças relacionadas à deficiência de vitamina K2, como essas que eu acabei de citar aqui agora. dependendo do local onde for depositado o cálcio, você vai ter uma doença específica nessa região. Conhecimentos como esse, você adquire fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Eu falei sobre vitamina. Vitaminas e minerais é uma disciplina desse curso. Terapia Orto Molecular trata sobre vitaminas, minerais, microminerais e tudo mais. Mas além dessa disciplina, você tem mais de 20 disciplinas dentro desse curso. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender várias modalidades terapêuticas complementares. Isso, pra você cuidar da sua saúde. Pra você cuidar da saúde daqueles que estão perto de você. E pra você também colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É isso aí. A naturopatia é uma profissão, assim como qualquer outra. Tá cadastrada lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, das Profissões. Você pode procurar que você vai achar lá a naturopatia. E você pode exercer essa profissão. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes. Ensinar as pessoas como ter saúde, como prevenir as doenças. E como tratar várias doenças usando métodos naturais. Eu falei sobre vitaminas. Esse é um método. Mas existe muito mais métodos que você vai aprender dentro desse curso. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Que é muito interessante. As aulas são online. Você não vai precisar sair da sua casa. E as aulas também são ao vivo. No momento que o professor está transmitindo a aula, vai ser o mesmo momento que você está assistindo. Que você está vendo, participando da aula. Isso é muito interessante para você participar, para você dialogar com o professor. Aquele bate-papo gostoso para você tirar as suas dúvidas. Isso é muito importante em um curso à distância. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural. Essa é a sua oportunidade. Daqui a dois anos você já vai estar aí com o seu certificado podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. Às vezes você está cansado da profissão que você está exercendo. E essa é uma boa pedida para você mudar a sua profissão. E além disso você vai aprender a cuidar da sua própria saúde. A gente sabe que está difícil hoje no Brasil com relação à saúde. E você ficar delegando a sua saúde a terceiros. Pessoas que não entendem muito bem como funciona a fisiologia corporal. E dos nutrientes que você precisa para ter uma boa saúde. É muito legal confiar nesse tipo de pessoa para cuidar da saúde para você. É melhor você aprender a cuidar da sua saúde você mesmo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Que é o WhatsApp fale com o PHD ou o Dr. Naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.